Quando bateu o tamborim, porque as armadilhas eram assim, só tinha índio de queirão, tinha uma assaosa de esperto samba. Agora vem, só de me pilarem, bora bem o meu compadre, compadre, tá? Ah, moleque! Olha, eu quero ver que tu cantar é uma que eu sei que é das antigas. Vai, Dona Dani, vai, puxa. Então puxa, puxa. Puxa, Dona Dani, puxa. Que ele vai responder a senhora. Não, mas eles não vão saber cantar. Ele vai saber cantar. Tá na hora, meu amigo, você não me deixa dizer pra todo mundo que você tem na cabeça, na cabeça do chapéu, cima da luz, tem o céu, tem o céu, é tão bonito. O Gervan, ele vai levar o Madeleine. Puxa, Dona Dani, puxa, Dona Dani. Eu quero ver o neguinho da madame. Quero ver tu puxar. Vai. Essa é das antigas. Eu não lembro mais não, eu não lembro mais não, mas o neguinho vai responder a madame. Não, mas tu lembra, Cati? Vai, vai. Vai, eu não lembro mais não, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar. É só trouxa, né? A madame tem que ler confeito de cor, mas não pode evitar esse avô. Senhorinha, foi morar lá na colina, com o neguinho que é compositor. Senhorita, botou seu nome na história, e agora é. O Gervan, ele vai levar o samba, e aí é na escola, gostou do samba e vive muito bem. Ela alivia na ser pobre também. Quem é você que quer você, que vontade de viver. Agora é alivia na ser pobre também. E copiar. O leite bom ir pra casa, pois o sábado já vai começar, da Tereza chegar, vai ver a desarmonia dentro do nosso lar, voltar pra casa correndo, descer, oitininga, oitumbá. Não, 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 eu não posso lembrar que te amei. Não, 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 não E caminhando E caminhando Os caminhos iremos Voltando depois Vida 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 Quem sabe na volta Eu te encontre No mesmo lugar Não Não Então leva uma aí Andanças Andanças Andai Vou ter que levar de tudo Foi assim Eu tinha alguém Que me embolava Embora A pessoa respeitada Embora com razão Ou sem razão Encontrei Aquela E vestida E peguei Não dá pra chorar não Não dá pra chorar não Não dá pra chorar de raiva Não dá pra chorar de raiva